Então, vamos lá? Eu tinha vindo super preparada de pijaminha para falar para vocês sobre os aplicativos de relacionamento. Para quem não sabe, eu fui casada por 30 anos e 10 meses. Meu pai faleceu, meu marido me deu um pé na bunda e aqui estou eu. Pois é, coisas da vida, coisas que acontecem. E aí você entra num cenário completamente diferente do que você conhece, né? Que é o cenário onde as pessoas paqueram, onde as pessoas estão aí procurando alguém. De todas as idades, já diz o aplicativo. Gente, eu tenho que subornar meus cachorros. Toma. Ô, Marie. Então, como eu estava dizendo, a gente muda completamente vários aspectos da nossa vida. E esse é um que muda radicalmente. Você não está acostumada, você não quer se acostumar, você não sabe nem sequer um outro para alguém na tua vida. E aí você vai... E esse fim de semana, até para trazer para vocês alguma coisa diferente, eu me enfiei nesses aplicativos e comecei a brincar de passar e dar like em alguns e tal. E em vários aplicativos, são vários. Tem um, acho que é Inner Circle, que é bem interessante, é mais organizado. E aí eu estava e recebi uma mensagem, recebi uma mensagem lá. E aí eu tinha posto alguma coisa em relação à política e o rapaz me respondeu. Foi difícil ver isso, não sei o quê. E eu... Aí comecei a conversar por curiosidade e fui ver de quem se tratava. Se tratava de um garoto de 26 anos. E eu acho que eu tenho senso crítico suficiente para saber que um garoto de 26 anos não vai se interessar por mim. É que nem eu dizer para vocês que tem, sei lá, uma comida maravilhosa e uma comida assim, meia boca. Não que a gente seja comida ou que esteja se comparando a isso. Mas coisas que as pessoas desejam e que desejam em relativa à idade delas. E você não tem como se meter nisso, porque você vai sofrer e vai ser uma roubada. E eu não estou afim e nem me interesso por garotos dessa idade. Mas a gente começou a conversar, um garoto com papo legal e tal. E eu estou fazendo a revisão do meu livro, então não tinha como ficar conversando com ele. Eu, muito gentilmente, me despedi e disse para ele que esperava que ele encontrasse no aplicativo alguém da idade dele. Eu acho que essa coisa assim, de falar assim, não é para a minha idade, deve ser só para a mulher, sabia? Porque o homem não. O homem acha que está tudo certo. Que tem problema, tem 97 anos, a menina tem 20. Não, está tudo bem, gosta de mim, me ama pelo que eu sou. Sim, ama pelo que você pode proporcionar, pelo dinheiro que você tem, quanto você tem na carteira. E aí, é esse amor. Porque não é possível, cara, não é possível que uma pessoa não se recorde dos tempos dela de jovem. Eu me lembro de eu estar andando na rua, porque isso era muito comum, e levar buzinada de todo tipo, de carro, começar a andar devagar. Isso assustava, gente. Assustava e era sempre um velho babão. E olha que quando você tem 18 anos, velho babão, começa em 30. Então, e eles mesmos cansavam de ver e dizer, olha, um velho com uma garota, o que ela está querendo? A grana dele. Mas, não, de jeito nenhum. É amor. E eu acho que esse senso que a gente tem, eles não têm. Acho que deve ter vindo faltando uma pecinha, sabe? Um fusívelzinho, uma coisa assim que ninguém mais usa, porque a gente foi fabricado bem lá atrás. Porque não é possível, cara. Não é possível. Como eu estava dizendo, quando o telefone achou que eu já tinha gravado o suficiente, na cabecinha deles deve ter vindo faltando uma peça. Uma peça, como nós fomos fabricados bem antes, uma peça de reposição difícil. Porque não é possível, cara. Não é possível. É a mesma coisa eu acreditar que um rapaz de 26 anos vai se interessar por mim, pelos meus lindos cabelos brancos e pelas minhas pelancas. Só se for, né? Porque eu não sou nada parecido, coerente com a idade deles. Mas, tudo bem. Deixamos isso pra lá. Vamos falar, então, um pouco da falta de senso que norteia alguns aplicativos. O tal do dating que eu fui ver, você tem o direito de responder uma vez e, a partir daí, você tem que pagar para usar o aplicativo. Mas, nem morta, santa, não vai rolar. Não vou pagar mesmo. Mas, sinto muito por vocês. Eu não consigo responder tudo que tem lá. Mas, chegam comentários, assim, que você fica olhando e fala assim, esse cara acha que eu sou demente? Ai, seus olhos. Eu vi pela sua fotografia. Eu tô apaixonado. Eu fico pensando quão demente eles têm que achar que nós somos pra acreditar numa parada dessa. Ou, então, é muita carência. Eu acho que também tem uma diferença essencial nas mulheres. As mulheres que já foram mães, elas buscam nos homens coisas completamente diferentes. As mulheres que não foram mães, e isso é só pelas três, quatro pessoas que eu conheço, que eu posso falar isso. Elas se interessam por pessoas mais novas, mais jovens e é como se o tempo tivesse parado para elas. E é estranho. É estranho. Eu, quando vejo um cara de 26 anos, eu penso, poderia ser meu filho. Ele é mais velho que meu filho. Então, ele é, desculpa, ele é mais novo que meu filho. Então, eu penso. Eu penso nisso, cara. Eu falo assim, não. Não tem sentido. Eu vejo, pra mim, é uma criança. Então, o homem já não, é engraçado, ele não tem esse fusível, como eu já disse. Mas, aí você vê, eu tava comentando isso, por dois ou três casos, que as pessoas, é como se o tempo, de alguma maneira, tivesse parado para elas. E elas conseguem ver um garoto dos seus 25, 26 anos, como um possível parceiro de vida, quando você tem mais de 50. Eu não critico. Eu não critico. Eu só não consigo acompanhar. Eu realmente não consigo acompanhar. Porque, pra mim, não me atrai, não me nada. Aliás, pra confessar pra vocês, ninguém me atrai. É ruim, né? É ruim mesmo. Mas, infelizmente, é um fato. Ninguém me atrai. Nada, nenhum, nenhuma pessoa. Eu brinco com a minha filha e digo que o único homem que me faria parar tudo e qualquer coisa, e aí independe da idade, é o Ed Sheeran. Esse, e ela fala, nossa, ele é horrível. Eu acho ele lindo de morrer. Acho ele lindo. Eu tenho vontade de pegar ele e botar no cantinho da sala, sabe? Como um duendezinho. Porque ele é muito fofo, muito fofo. E eu não consigo pensar nada além de fofuras. Então, não há nenhuma conotação diferente. Gente, realmente, eu sou encantada por ele. Então, esse troço desse microfonezinho incomoda. Com isso tudo, eu fico pensando nas possibilidades que a gente vê dentro desses aplicativos. Tem uns caras mais velhos e tal, mas eu não sei se o homem imagina que a gente, que só tem mulher romântica ali. Cara, eu sou zero romântica. Eu não tenho paciência para romantismo. Exceto com o Ed Sheeran. Com o Ed Sheeran, a gente tem que tirar sempre da caixinha. A gente fala muita coisa e esquece que as coisas não são iguais para todo mundo. Então, tem pessoas que lidam com o fato de estar sozinhas com a solidão. Eu gosto da minha companhia. Pode ser que mais tarde eu sinta. Realmente, a gente vai ficando mais velho e tal. Mas a solidão é uma coisa muito pesada, que empurra para baixo e tal. Mas se você olhar e simplesmente abrir sua mente para a vida, cara, tem N pessoas na mesma situação que você. Por que não se reunir com elas de alguma maneira? Nos apoiarmos? Então, o amor, ele não precisa ser sempre... Ele pode ser fraterno. É isso que eu estou querendo dizer. O amor pode ser fraterno. Então, eu acho que esse é o grande recado desse vídeo. Para as mulheres mais velhas que estão por aí com dificuldade de achar um parceiro. Ou parceiros que a gente encontra, que poderia ser até interessante, mas é débil mental. Foi mal, não devia ter dito isso. Mas pessoas com uma dificuldade cognitiva, digamos assim. Então, procure. Saia da sua caixinha. Eu não estou falando para você fazer novas experiências com relação à sua orientação. Mas estou dizendo para você, saia da caixinha. Olhe em volta. O meu desejo, o meu desejo, pessoal, se tudo der certo na vida, que eu não sei como é que... Minha vida virou, de repente, uma coisa que vai com a maré, né? Eu não sei como é que vai ser. E isso deixa a gente um pouco ansioso, agoniado. Mas esse momento eu estou até bem tranquila. Então, eu sugiro muito fortemente para que a gente pense em lugares, casas de repouso para idosos. Por quê? Porque é todo mundo da mesma idade. Está todo mundo ali. A gente conversa, bate-papo, joga de tabuleiro, joga baralho, joga... Canta música, sei lá, dança. Para quem gosta de dançar, eu não tenho coordenação motora para dançar. Então, tem algumas coisas que você descobre a seu respeito, assim. Eu amava dançar. Eu amava. Amava dançar nas festinhas. Mas sempre com o garoto certo. Com o garoto errado, eu não queria, não. E porque para mim era um suplício ficar pensando em dois para lá, dois para cá. Eu não conseguia entender esse negócio. Mas em um momento eu entendi. Eu realmente... E esse negócio que o homem lidera... Cara, eu saia liderando, eu saia para um lado, o cara para o outro. Eu não sou a pessoa para dançar. Dançar só sozinha. E normalmente é para fazer a outra pessoa passar vergonha. Porque a coordenação motora passou longe, quilômetros daqui. Então, a gente pode encontrar alegria nas coisas da nossa vida. Eu encontro alegria, às vezes, em ver um texto de um aplicativo desse, que eu sei que é, de um golpista. E eu falo assim, vou trollar esse cara. Vou trollar esse cara. Eu encontro alegria quando eu vou ao supermercado. Que eu pego o carro do meu filho, porque eu estou sem carro. E eu pego o carro do meu filho e vou até o mercado. E vou passeando e vejo as flores. E eu fiz uma coisa diferente. Gente, eu encontro alegria em tudo que eu faço. Pelo menos eu tento, sabe? Nas minhas mandalas, no meu livro que eu estou escrevendo. Quer dizer, eu já escrevi e estou revisando. Porque escrever é uma catarse, né? Você sai escrevendo. E os teus dedos não acompanham a tua mente. Então, quando você termina de escrever, né? Você... Você tem que voltar para corrigir. Então, hoje e agora... Hoje e agora... Então, agora eu vou voltar. Vou reler. Eu quero ver se termino. Não vai dar para terminar hoje. Fred! Fred! Pronto, os cachorros vão brigar. Eu vou terminar, porque eles vão discutir a relação deles. Está vendo? Um provocando o outro. O outro está espirrando lá. Não é espirrando lá. É para provocar a Shih Tzu. Então, meus amigos e minhas amigas. Isso gira de coração. Divirtam-se. Parem de achar que só um homem vai resolver e vai divertir a nossa vida. Não é assim. A gente se diverte com tudo, até com as coisas chatas. Se você tiver um foco, um olhar diferente. Então, vocês estão acompanhando o diálogo com os cachorros. Para! Chega, gente! Não, para. Chega. Você não tem moral nem com o cachorro. Fora isso, vamos aproveitar esse senso feminino que Deus deu a gente e vamos ser felizes. Eu, nesse momento, estou muito feliz comigo, sabe? Porque eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Não tem que ter satisfação. Eu não tenho ninguém mais para me dizer o que eu posso, o que eu não posso. Ah, não fala isso, não faz isso. Você vai sair com essa roupa? Eu saio até pelada se eu quiser. Eu, agora, sou dona de mim. Eu nunca fui dona de mim. Nunca. Eu fui mudando de dono, né? Do meu pai para o marido. E agora eu sou dona de mim. Sou. E estou muito feliz com essa ideia de ser dona de mim, sabe? Porque eu estou descortinando um novo horizonte. Seja ficando sozinha, seja encontrando a tira. Então, gente, boa semana. Que vocês tenham muita luz. E que não esqueçam. Nós, as mulheres, elas envelhecem, como todas nós. Como os homens também. Só que a gente é mais sábia. As coisas acontecem. E, às vezes, o amor fraternal é um caminho muito bacana para ter alguém do teu lado. Uma pessoa fraterna. Não é. Gente, não estou dizendo para ninguém. Não procurem nunca mais ninguém. Não olhem para o homem nenhum. Não. Não é isso. Ampliem o campo de visão. Saiam do foco e ampliem o campo de visão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado os latidos dos cachorros. E que, sexta-feira, eu vou trazer, provavelmente, um novo assunto. Eu não sei se eu vou ter saco de traduzir tudo. Porque eu recebo, por dia, os 40 e-mails desse dating. Que é dating Arabian Man. Eu amo latinas. Dating em Europa. Enfim. Quem mandou, né? Pois é. Eu só fui um dating. E o troço veio em milhares. Então, aproveitem o dia. Aproveitem. Sorriam. Aproveitem a semana. Ampliem o campo de visão. Que vocês vão ser mais felizes. Quem gostou, clica aí no gostei. Se quiser conversar, debater ou me mandar para algum lugar, por gentileza, nos comentários. E eu volto na sexta-feira. Beijocas para vocês.